Olá pessoal, estamos aqui na nossa nona aula, nono vídeo, e vamos ver agora o monitoramento de temperatura e umidade utilizando o sensor DHT11. O DHT11 é capaz de medir valores de temperatura entre 0 e 50 graus Celsius e umidade em torno de 20% e 90%. A alimentação desse sensor pode ser feita em 3,3V a 5V, portanto ideal para utilizarmos aqui no ESP32 porque utilizamos uma tensão de corrente contínua, direct current DC de 3,3V, ok? Bom, aqui está o nosso sensor, a foto dele, vamos fazer aqui a montagem, existem dois tipos vendidos no mercado um que já vem um resistor de pull-up de 10 kohms, a indicação no datasheet é em torno de 5,1 kohms então pode ser a partir de 5,1, né? Então 10, ok, é o que nós vamos usar porque eu estou usando este sensor aqui sem uma placa com um integrado nela então vou pegar este sensor, o primeiro pino é a alimentação, é o mais VCC o segundo pino é o sinal, o terceiro pino aqui da esquerda, né, para a direita não é utilizado e o nosso quarto pino é o ground, terra, o negativo eletrônico então vamos colocar o nosso 3,3V alimentando o sensor nesses pinos aqui o sinal iremos pegar pelo segundo pino, da esquerda para a direita vamos fazer esta montagem aqui de circuito, tá ok? então aqui 3,3V alimentando o DHT, 11, né? aqui está 12, mas é o 11, e nós temos também o resistor de pull-up que pega aqui no mais VCC até o ponto em que pegamos a saída do sinal, essa é a ligação e a alimentação, o negativo ground ligado aqui no GND do nosso ESP32 o sinal de entrada, nós iremos utilizar a nossa GPIO de número 23, tá ok? bom, vamos lá a montagem então do circuito olá pessoal, vamos montar então agora para fazermos aqui o nosso experimento com o DHT11 eu já estou com o resistor aqui de 10kΩ, tá? o resistor de pull-up vou colocar aqui o nosso DHT11 vejam que o resistor está no segundo pino, onde nós iremos pegar o sinal nesse segundo pino, olhando de frente, da esquerda para a direita é a saída do sinal, vamos colocar aqui no nosso GPIO número 23 esse ponto aqui do ESP32 vamos ligar o positivo, positivo do ESP32, esse primeiro pino aqui à esquerda vamos ligá-lo aqui na barra, aqui do protoboard do positivo vamos levar esta alimentação até o pino 1 aqui, o primeiro pino à esquerda do DHT11 nosso sensor de temperatura e umidade já temos o positivo chegando até o resistor através do nosso protoboard, vamos ligar aqui ao mesmo ponto todos os pontos são iguais aqui, onde está o positivo e agora resta ligar o negativo que é o último pino aqui do DHT11 nosso sensor de temperatura e umidade vamos ligar no GND, que é o segundo pino da esquerda para a direita nesse ESP32 com o dev kit 1 com 30 pinos, tem o de 36 sempre verifiquem a pinagem, o pin out do seu ESP32 quando for fazer a montagem ok? vamos agora então iniciar nossa programação e os testes de monitoramento de temperatura e umidade do sensor DHT11 uma vez encerrada a montagem vamos colocar aqui o nosso cabo USB vamos conectar ao computador conectado ao computador vamos abrir aqui a Tone IDE a nossa interface aqui gráfica vejam que já foi reconhecido o nosso ESP ok? e vamos iniciar então a nossa programação então vamos para a primeira instrução from machine isso aqui já virou algo usual import o que? o pin biblioteca dos pinos do ESP32 e agora precisamos da biblioteca de temporização já vamos para o from time temporização import import o que? slip são as instruções de temporização que nós vamos dar um delay por mais delay e agora sim vamos importar a biblioteca do DHT então import DHT agora vamos criar uma variável vamos dar o nome de sensor para esta variável para a configuração do nosso pino então aqui DHT.DHT11 entre pino pin 23 então nós estamos aí criando uma variável cuja configuração do pino é 23 e vai receber aí os dados do sensor DHT vamos criar aqui um loop um while true só que desta vez nós vamos usar aqui a instrução try try vamos ver um pouco aqui sobre a instrução try eu separei aqui o material nós temos aqui a exceção de erros né então para tratamento de exceções nós podemos utilizar aí a instrução try vocês podem ver aqui em docs python.org e ler um pouco sobre as exceções então essa instrução a primeira cláusula try é o conjunto reservadas né sendo executadas precisamos aqui depois do except no final então sem nenhuma exceção ocorrer a cláusula except vai ser ignorada caso contrário nós vamos escrever a instrução except vamos pegar aqui ó try se ocorrer isso aqui normalmente ela pula o except se ocorrer uma falha não ocorrer aqui no caso não fazer a leitura do sensor vamos colocar o nosso código para ler o sensor nós vamos dizer que há um erro tá ok portanto iremos colocar agora as nossas instruções para fazer a leitura do sensor agora vamos dar uma olhada lá no nosso guia rápido aqui do micro python então nós criamos uma variável né já colocamos DHT DHT11 não precisamos colocar machine que estamos dando aquela instrução from e agora vamos colocar essa parte aqui ó vamos copiar colar então no lugar do D é o sensor nome que eu coloquei aqui também no lugar desse D aqui vamos também colocar sensor podemos apagar aqui nesse aqui também nós vamos colocar sensor então vamos fazer a leitura da nossa temperatura aqui vamos criar uma variável para poder depois imprimir o valor vamos guardar esse valor aqui lido na variável temp aqui vamos criar uma outra 1 né vamos colocar umidade em português em inglês então vamos colocar umide umidade tá então sensor.umide que é umidade em inglês e o que mais nós podemos fazer nós podemos colocar aqui embaixo já um print print temperatura lida é vírgula variável temp agora aqui outro print print umidade lida é vírgula úmide opa deixa eu consertar aqui que não tem esse acento aqui do interpretador vamos ter que improvisar né esse aqui também se coloca o acento a gente improvisa fazendo assim certo ok bom agora continuando nós temos aí um tempo vamos colocar um tempo slip quanto um segundo podemos colocar até um tempo menor mas nós não vamos conseguir ler aqui no shell a hora que ele tiver pegando obtendo os dados do sensor vamos colocar também o except except os error s erro e agora podemos colocar um print falha na leitura dos dados pronto então o que nós vamos fazer vamos ler aqui a temperatura e a umidade através do sensor DHT11 através do pino 23 a entrada 23 um conversor analógico digital vamos criar uma rotina de loop para ficar lendo mas com uma exceção aqui um tricept deixa eu deixar eles alinhados aqui que é melhor tricept vou fazer toda essa etapa vou ler os sensores se ocorrer um erro aqui na leitura ele vai gerar uma mensagem de erro ok vamos lá vamos então rodar o programa vamos guardar no computador desta vez vamos colocar o nome aí DHT11 exemplo vamos salvar pronto já está rodando aqui e obtendo os dados nós através dessa dessa maneira de rodar o programa nós não gravamos no ESP32 estamos rodando direto aqui do computador através aí da comunicação serial tá e obtendo as informações temperatura lida é 24 a umidade lida é 17 a gente poderia colocar aqui graus Celsius também né poderia melhorar essa apresentação mas está aqui funcionando deixa eu pegar aqui a montagem vejam aqui o nosso experimento montado e agora professor se falhar o sinal vamos tirar o sinal aqui ó do pino aqui da GPIO número 23 vamos ver o que acontece olha lá falha na leitura dos dados olha que legal vamos colocar de volta estamos lendo novamente temperatura e umidade bom pessoal era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje até mais até o próximo vídeo tchau tchau tchau